Eu tô aqui na fila do banco aqui. Na fila do banco, então eu não sei conseguir encher menina de bom. Tudo bem. Você tá vindo mais que aí, tá vindo só? Eu tô só, eu tô indo mais longe do que agora. Só tá você aí o mecânico? Você tá vindo sozinho? Tô vindo sozinho, é ideal, né? Me dê notícia do nosso povo aí. O pessoal tá bem, graças a Deus. Tô mais de saudade também. E como é que tá a tia Josefina? Tia Josefina. Tia Josefina. Você teve com sua mãe, né? Não é a tia Josefina? Não é a tia Josefina? Você não é o filho do tia Josefina, né? Rui? É, é o Rui. Filho do tia Josefina? Ele mesmo. Ah, Rui. Eu tava assombrado. E aí, tudo bom mesmo? Tudo bom, graças a Deus, né? Eu tô aqui na fila, porque você sabe que banco você pega a fila. Aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ver aqui como é que eu faço aqui pra poder transferir esse dinheiro aí. Tá bom, então. Aí você me diga que o seguinte, viu? Como é? Aí você me retorna, deixa eu me avisar. Tá bom, eu retorno, viu? Tá bom, eu vou esperar. Tá bom.